Pessoal, hoje é tudo por minha conta, velho. Tem umas paradas aí da gente aí pra nós curtir a vida, só sossego. E aí? Oxe aí, é isso que eu tô esperando, velho. Topo, com certeza, cara. Só sossego. O que foi? Por que? Que animação é essa aí? Tô sentindo que isso não vai dar bom. Ai, 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 ai. Ela tá preocupada com a mamãe, ela é mamãe, tá preocupada. Vai desistir agora, desce do carro. Não sei, tô com angústia no coração. Acho que isso não vai dar bom mesmo. Tô sentindo que vai dar alguma coisa de ruim. Não, rapaz, vai ter que dar certo. Poxa, você é uma maravilha, rapaz. Ai, meu Deus do céu. Olha, ela depende da mamãe pra ela se divertir, olha. Quer sair do carro, não? Vai embora. Comprei tudo aí, tá tudo aí atrás. Ei, tu trouxe aquele negócio muito massa lá. Hoje tá doido, tá tudo aí. É isso aí, vai ter que ficar doidão. E aí? Vai ou não vai? Vai desistir agora. Então vamos, né? Vamos, Zé. Ah, bota o sorriso no rosto assim, ó. Alegria, é só alegria hoje. Só sossego. Eu não tô animada hoje. Não tô animada. Não importa o que vocês falem, eu não vou ficar animada. Não, era tomar uns copinhos assim, ó. Não, não se esquece, não se esquece disso. E vamos? Vamos, cartucho aí. Partiu, beleza. Eita, mais uma coisa, hein. Aquele negócio lá. Hum, tá boa. Ah, velho, fica doidão isso aí, bora. Vamos, partiu. Ei, para, 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 para. Por quê? Você não tá vendo? Vendo o quê? Você vai atropelar o morador de rua. Não, onde? Não tô vendo ninguém ali, meu parceiro. Oxi. Como assim vocês não estão vendo? Não sei não, hein. Cadê o morador? Você não tá vendo? Ah, mas eu não tô vendo nada aí, velho. Você não sai nem do carro para ajudar? Qual é a sua consideração? Eu não tô vendo ninguém ali. Ei, Marco, aquele negócio que tu trouxe lá é do bom. Só com cheiro já tá ficando, não é? Eu acho que é, parceiro. Eu não tô vendo, graça. Eu tô falando sério. É? Cadê não, onde? Eu não tô vendo ninguém aí. Se vocês não vão fazer nada, eu vou. Dá licença. Vai fazer o quê lá fora? Parceiro, avisa lá. Eita. Não tô vendo nada, minha parceira. Tá mesmo? Eu não tô vendo não. Calma, meu senhor. Deixa eu te ajudar. Senta aqui, vamos. Senta-se. O que você está fazendo no meio da rua essa hora? Qual o seu nome? Eu sempre vivo no meio da rua. O que é o meu nome, filha? Ah, eu tenho vários nomes. Algumas pessoas me chamam de horas. Outras me chamam de dias. Tem algumas que me chamam de meses. Tem outras que me chamam de anos. Mas o meu verdadeiro nome é Tempo. Tempo? Quantos anos você tem? Quantos anos eu tenho, filha? Depende muito. Na vida das pessoas que sabem me aproveitar, Ah, eu demoro muito. Mas na vida daquelas pessoas que não sabem me aproveitar, eu demoro pouco. Assim você tá me deixando meio confuso. Você não tem família? Sim, eu tenho família. Todas as pessoas. Eu sempre estou na vida delas. Sempre, sempre, sempre. Mas às vezes as pessoas me desperdiçam. Aí eu vou embora. e o tempo acaba pra elas. Filha, olha, bem-aventurada aquela pessoa que me aproveita, que não me desperdiça. Moço, fala direito comigo. Eu não tô entendendo. Como assim você é Tempo? Como assim você vive na vida das pessoas? Como assim você dá a oportunidade? Me explica direito, por favor. Filha, o tempo é como o ar que nós respiramos. A gente não pode ver. Não fisicamente. Nós podemos sentir. Podemos conviver. Mas quando o tempo vai embora, há quanto o tempo vai embora. Tudo acaba. Então, você tá me dizendo que você é o Tempo? É isso? Sim. Eu sou o Tempo. Então, como eu faço pra você permanecer mais na minha vida? Ah, que pergunta. às vezes, filha, pra mim permanecer mais ainda na sua vida, é necessário você trilhar novos caminhos, aproveitar cada oportunidade. Aí sim, eu permaneço. Moço, muito obrigada pelas suas palavras. Eu fico muito agradecida. mas, como eu faço pra falar com você sempre? É simples, moça. Eu estou sempre em todos os lugares. Estou nas horas, nos dias, e principalmente, estou na vida daquelas pessoas que sabem aproveitar. moça, aproveite sua vida. Mas aproveitar a vida, moça, não é curtir, não é bebendo, não. É apenas amando e sendo amado. Aproveite sempre, que sempre eu vou estar lá. Moço? Moço? Ué, mas ele estava aqui agora. Moço? Pra onde ele foi? Que estranho. O tempo. O tempo. Nossa, como assim? É isso aí, hein, cara. Aqui, ó. Ah, hum. Coloquei nessa veia aí. Coloquei. Olha, eu preciso que vocês me levem pra casa. Mas foi bom, hein, parceiro? Nós ficamos aqui esperando mais de uma hora você falando com ninguém ali. Sozinha. Sozinha. Você nem provou do negócio lá, já está meia... Eu não estava falando sozinha. Eu estava falando com o tempo. É brincadeira, né, cara? É reflexivo, velho. eu falei pra tu que o negócio é muito pesado, doido. Ah, está vendo? Agora está. Eu preciso ir pra casa, vocês vão me levar sim ou não? Começar. Ah, pra onde? Eu quero ir pra casa. Oxe, né, está tão longe de casa agora, pode esquecer. Oxe. Falou com o que? Com o que que tu falou? Com o tempo, olha. Com o tempo? Oxe, o tempo está de sol, olha. Está vendo não? Vamos cuidar? Vamos cuidar, vamos voltar. Vamos voltar. Eu vou pra casa. Vai, vai andando, vai andando. Estara aí. Vocês vão deixar a pé, não vão me levar pra casa, vocês estão de carro e não vão me levar pra casa. A gente veio pra curtir, você aceitou, você quer o que mais? Quer que a gente volte pra casa? Agora teu negócio é muito bom, pra tu dar uma cheirada. Ela está precisando, pode deixar, pode deixar. A gente está precisando. Muita no carro, vamos embora. Bora, deixa disso. Bora? Não, eu vou embora, pode deixar. Vamos, rapaz. Agora foi bom, parceiro. É brincadeira, velho. Ele chama que é bom que mais sobra, mais pra nós. Bora lá. Pronto. Para perder mesmo. Será que vai passar alguma moto aqui, algum carro, algum ônibus, você precisa ter pelo menos uma carona pra ir pra casa? Ei, e vocês? Moço, você sabe dizer se vai passar carro, ônibus aqui, eu preciso ir pra casa. Ah, deu azar, viu? Você está sabendo não, o carro de estrada está interditada. Interditada? Por quê? Por causa de um acidente que houve ali. Acidente? Isso. Que acidente? Um acidente, carro pequeno. Ele passa ninguém. Que carro era esse? Era um palho. Acho que era prata, né? Era isso mesmo. Palho prata. Palho prata? Prata. Sabe dizer quantas pessoas estavam dentro do carro? Rapaz, eu só vi duas. Duas pessoas. Inclusive, eu vi aquela mulher falando, Everaldo, que quando um deles estava prestes a morrer, eles falaram o seguinte, ah, eu queria ter mais tempo pra abraçar minha mãe, meu pai, por que eu não desisti dessa viagem, por que eu não desisti? E acabou morrendo. E o outro, moço, da mesma forma, morreu. Dois jovens, Everaldo. De um futuro enorme. Não acredito que isso aconteceu. Lamentável, né? Sim. E nos documentos lá, moça, estava escrito lá o nome deles, né? Um era um Jailson, tal de Jailson, e o outro era Evandro, né? Isso, Jailson e Evandro. Meu Deus, não acredito que isso aconteceu, não acredito. Você conhece eles? Era pra eu estar dentro desse carro. Sério? A gente acabou discutindo, eu desci do carro e resolvi vir a pé. Ainda bem, moço, porque se você estivesse, você estava nem aqui. O tempo foi bom com você, viu? Vamos lá, Everaldo. Eu, 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 eu. Eu, eu, eu... Amém.